Ó, deixa eu trazer essa matéria aqui pra vocês, meu povo, participantes da Fazenda 2023, confira famosos que estão sendo cotados para participarem da Fazenda, né? É aquilo, a gente por enquanto tem que ficar trazendo aqui as listas dos possíveis nomes, porque a gente não tem ainda nada oficializado. Mas vamos ver aqui essa matéria aqui do N10, é isso? NE10, pra gente comentar e a gente ver quais são os possíveis nomes cotados, tá? Aqui temos a foto do MC Don Juan, que agora também está sendo especulado. A edição de 2023 da Fazenda está prestes a dar início, marcando a 15ª temporada do famoso reality show da Record. A data de estreia já foi definida e a divulgação da lista oficial de participantes é aguardada para os próximos dias. Os telespectadores da Fazenda estão repletos de expectativa, aguardando ansiosamente pela confirmação dos participantes que estarão presentes no reality. Contudo, até o presente momento, a emissora ainda não divulgou oficialmente nenhum nome confirmado. Por outro lado, diversos nomes conhecidos estão sendo alvos de especulações e são considerados como possíveis integrantes da lista final do reality. Confira seguir os indivíduos cotados para participar da 15ª edição da Fazenda. Vamos ver aqui, a Record tem soltado algumas dicas, mas nada muito forte, né? Vamos ver aqui a lista. De acordo com informações do site Fashion Bubbles, algumas personalidades estão sendo consideradas como possíveis confirmadas na lista da 15ª edição. Entre os cotados, hein? Ó, Antônio Pereira Machado, deixa eu dar um Google. Eu vou jogar isso aqui no Google Imagens para a gente ver quem são essas pessoas, hein? Se Antônio Pereira Machado, influenciador, é o tal do Júnior Caldeirão, né? É o tal do Júnior Caldeirão. Bia Michele, aquela mulher, aquela menina feia pra caramba, ex do MC Guimê. Olha só isso, gente. Que mina linda, né? Bia Michele, ex do MC Guimê, né? Que tava com o MC Guimê enquanto ele participou da Fazenda e aconteceu toda aquela polêmica, né? Quem lembra? Dele, com a Aline, tudo mais, né? Carol Lecker, que vencedora do Miss Bumbum de 2022, que tentou participar, né? Da Grande Conquista. Essa é a Carol Lecker. Temos o Eric Ricardt. Eric Ricardt, jornalista, participou da Grande Conquista. Eu achei ele um tremendo de um sem educação, né? Lá na Grande Conquista. O pouco que eu vi, né? Mas adoro. Queremos ele na Fazenda, né? Queremos pessoas desse tipo na Fazenda. Gabriela Silva Simão Cavalim. Quem é essa, gente? Ó, veio um nome grande, hein, aqui. Jornalista envolvida em polêmica com sertanejo. É disso que a gente gosta. Quem conhece? Deixa eu dar um... Calma aí, deixa eu pesquisar aqui. Influenciadora baiana está no elenco da Fazenda. Uma influenciadora aí, né? Vamos aguardar pra gente ver. Gabriel Tavares. Todos nós conhecemos, né? Participou do Big Brother esse ano, né? O Chiquitita. O Chiquitita não. Eu confundo. Esse aqui é o Gabriel Fopi, né? Gabriel Fopi, Gabriel Tavares. Participou da Casa de Vidro do BBB desse ano, né? Foi o segundo eliminado lá. Após se envolver naquela polêmica toda lá com a Bruna Grifal. Foi chamado a atenção ali no vivo. Gorete Milagres, meu povo. Quem lembra da Filomena? Gorete Milagres, a nossa eterna filó, né? Tá sendo aí também cotada pra participar da Fazenda. Já ouvi falar que ela é muito complicada nos bastidores, hein? Parece que inclusive o próprio Carlos Alberto de Nóbrega, né? O dono da praça ali, né? Teria falado que se ela participasse, continuasse na praça, ele sairia da praça. De tão difícil dos bastidores que ela seria. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas acho que vale o teste colocá-la na Fazenda, tá? Desculpa, meu povo. Vocês estão me corrigindo aí no bate-papo, tá? Obrigado, tá? MC Gui. Não é MC Gui Me. Falei errado. MC Gui. Que participou também da Fazenda. MC Gui Me é o da Lecha, tá? Tô corrigindo aqui. Desculpa aí pelo erro. Obrigado pela correção, tá, meu povo? Vamos continuar. Então, MC Gui, hein? Falamos da Gorete. O Adson Nery, que é o Adba... Eu tenho um pouco de medo de jogar o nome dele aqui no Google, porque ele tem OnlyFans. E aí, direto no Twitter, aparece foto dele pelado. Mas, enfim, tá aqui Adson Nery, que foi, né? Participou do Big Brother Brasil 20. Participou do Power Couple, né? Caiu já na porrada lá num podcast da Record, junto com aquele Vini, ano passado. Então, tá aí Adson Nery. Se a Record chamar o Adson pra participar... Ó, quem lembra dessa foto clássica aqui do BBB 20, né? Meu Deus do céu, gente. Se somar tudo aqui, não dá um. É muito macho escroto na mesma edição. Não generalizando, tá? Mas o BBB 20, eles escolheram o certo, né? Certo. Não sei se o certo é a palavra certa pra se usar. Enfim, mas se a Record chama o Adson pra participar da Fazenda esse ano, gente, é pedir problema. É pedir... É querer arrumar pra eles, pra conta deles, né? Mas deixa eles lá. Ó, Jaqueline Martins Petikovics. Quem lembra? Apresentador infantil. Nossa época, né? Logo depois da Eliana, foi ela quem apresentou o Bom Dia e Companhia, se eu não me engano. A Eliana começou apresentando o Bom Dia e Companhia no SBT. Depois tivemos a Jaqueline Petikovics. Todo ano também sai. Ela apresentou também o programa Fantasia, né? Todo ano é falado sobre o nome dela também. É especulado o nome dela, mas nunca entrou no reality. Vamos ver se vai ser esse ano, né? José da Vida Silva. Vamos ver quem é José da Vida Silva. Opa. Aqui apareceu muita gente. Vou colocar uma aspas aqui. José da Vida Silva, a Fazenda. Quem é essa pessoa, gente? Não sei não quem é. Não temos aqui. Não é esse cara, não. Enfim, não faço ideia de quem seja o José da Vida Silva. Júlia Gomes, a atriz que viveu a Miriam em Chiquititas. Deixa eu colocar aqui, ó. Chiquititas. Vamos ver. Ah, eu sei quem é. Nossa, aqui tá ela criança, claro, né? Mas aí já tá adulta. Deve estar lá com seus 21, 22 anos, né? Temos a Juliana Valéria da Silva. Deixa eu jogar aqui entre aspas também pra ver se a gente descobre quem é essa. Não, apareceu muita gente. Será que é essa aqui? Não vou saber. Camila Simeone. Falamos muito sobre ela aqui já, né? Foi aquela que ficou com o Tony Salles, marido da Sheila Carvalho. Enquanto a Sheila Carvalho estava confinada na fazenda, né? Isso acabou vazando. Depois saiu uma notícia de que a Sheila Carvalho já sabia isso de antes. Já tinha perdoado essa traição. Enfim, né? Carol Menezes, né? Influencer, ex-powercouple, seis e ex-esposa de Mussunzinho. Entrou na fazenda com ele. Entrou no powercouple junto com ele. Ela brigava, hein? Ela brigava mesmo. Lembra que ela tentou pegar um prato lá no meio de uma briga com a Brenda? Acabou quebrando o prato, né? Ela pode ser, sei lá, o nome que vai causar. Kate Alves, que é irmã gêmea de Kay Alves. Não sei, nem consigo nem entender a diferença entre uma e outra. As duas são muito bonitas e tal. A Kay teve uma participação polêmica no Big Brother desse ano. Acho que muita gente não curte a Kay Alves, né? Vamos ver como que vai ser a participação da irmã gêmea dela na fazenda esse ano, né? Caso ela entre, né? Lucas Souza, ex-marido de Jojo Little Todd, né? Jojo Toddinho. Lucas Souza, ia falar Santos. Lucas Souza, ex-marido de Jojo Toddinho. Também está sendo cotado aí. Acredito que vai entrar, tá? Porque todas as listas que saem, ele está em comum. Porque tem algumas pessoas que saem umas listas e outras não. Ele está em todas, né? Ó, MC Don Juan. MC Don Juan não tinha visto ele nas listas até então. É um MC que está muito em alta. Não sei se... Acho que ele está fazendo show. Ele está na atividade bastante. Não acho que ele vá... É... Acredito que ele não vá deixar de fazer show para entrar na fazenda. Porque eu acho que ele está muito em alta. Mas está aí nas listas, né? Vamos ver. MC Don Juan se ele vai entrar. Rodrigo Godoy. A gente já falou sobre isso. É o ex-marido da Preta Gil. Né? Que, assim... Ele hipercancelado, né? Porque ele... Rolou toda aquela questão, né? Da traição dele com a Preta Gil. Enquanto ela estava fazendo um tratamento. Não sei se... Se vai entrar. A gente comentou aqui na semana passada. Sobre a Record ter repensado isso. E não chamado ele para participar. Porque isso poderia ser ruim para a própria Preta Gil. Porque isso poderia deixá-la abalada ou emocionada. Alguma coisa do tipo. Porque a gente sabe que aqui fora acontece o reality à parte, né? Com os parentes, os ex, os amigos, os ADMs. Acontece aqui fora uns realities à parte. Com pessoas criando polêmica através daquilo que acontece lá dentro. Então, se o tal do Rodrigo aqui, que é o ex-marido da Preta Gil, entra na fazenda e lá dentro ele é um escroto. Ou lá dentro ele fala alguma coisa. Né? Acaba expondo a Preta Gil aqui fora. Que vai ficar expondo ela a esse tipo de polêmica, a esse tipo de situação. Sendo que ela está fazendo tratamento de saúde. Então, a Record tinha saído essa notícia. E eu achei correto na parte da Record, caso eles decidam por não chamar ele. Pelo menos não agora. Deixa passar pelo menos mais um tempo, né? Sidney Sampaio, o ator, que a gente falou um pouquinho mais cedo aqui nessa live, né? Sidney Sampaio saiu em várias listas, né? O ator da Globo, né? Que fez Sandy Júnior, quem lembra, né? Da série Sandy Júnior. Ele teve aquela polêmica que no mês passado ele caiu lá da janela do primeiro andar do hotel. Tem gente falando que era do quinto, mas é o primeiro andar do hotel onde ele estava hospedado no Rio de Janeiro. Saiu muita notícia de que ele estaria na fazenda esse ano. Porém, o Léo Dias já disse que, após os exames, a Record optou por tirá-lo da lista. Então, Sidney Sampaio está na lista, mas também, ao mesmo tempo, não tanto, talvez, né? E, em de nascimento Tavares, modelo e ex-Ilha Record. De férias com o ex também, se eu não me engano, ela já participou. Em de Tavares. Então, está aqui. Essa aqui é a última lista que a gente viu atualizada aí na internet. Lembrando que a gente vai descobrir os nomes mesmo, oficialmente, ao longo agora dos próximos dias, através da Record, tá? Cadê, meu povo? Poderia levar o MC Crel no lugar do Sidney. Boa! Ano passado o Crel participou do Paiol. E o Crel tinha uma treta com a Moranguinho, né? Que participou da fazenda ano passado. E os dois ali até discutiram na tela, né? Porque eles fizeram uma interação entre Paiol e Sede ali e tal. E a gente queria o Crel lá dentro. Só que acabou que a Bia Miranda levou.